Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, vamos começar com Romanos capítulo 3 verso 31. Vamos dar uma viagem a Roma. O que Roma ocultou, o que o Papa não conhece, o que os sacerdotes não conhecem, nós falaremos hoje. Paulo disse em Roma, mas o mataram ali. Eles disseram, não queremos isso, queremos morte. Veja o que diz. Romanos 3, 31. Logo, pela fé invalidamos a lei? De quantas maneiras? Se não, que o quê? Olha, estamos falando da lei de Moisés. Ninguém pôde cumprir isso. E Paulo falando da lei de Moisés disse, isso é um ministério de morte, maldição, de condenação. Ninguém pôde cumpri-lo. Então, agora, por fé em Jesus Cristo, nesse sacrifício que teve lugar, tu aprecias isso e dizes que já, já cumpri a lei, confirmaste a lei. Tem gente que está tentando cumprir a lei. Tu não estás tentando, você já cumpriu. Porque a fé em Jesus Cristo, o que faz, é que o que Jesus fez na cruz, todo o sacrifício que ele fez ali, te é imputado gratuitamente sobre tua conta. Ou seja, tua conta estava zerada e ele te fez um depósito. Ok, agora tua conta está cheia. Tu não consegues por tuas obras, mas por tua fé, ele te vê ou ele morre e te coloca nessa morte. Um morreu e logo todos morremos com ele. Mas, como confirmamos a lei? Isso é difícil cumprir a lei? E veja que se a lei é difícil, Tiago, da circuncisão, falando da lei, disse, se você cumprisse toda a lei e violasse a mesma lei em um só ponto, te tornarias culpado por todos. Ou seja, leva 65 anos e alguém anotando, ui, não falhei em 65 anos. Uau, tremendo. 65 anos e de repente vem alguém e diz, mentiroso. E dá uma bofetada. E aí mesmo se caiu esses 65 anos todos. Veja como a lei é difícil. Agora diz que se você entra pela fé, tu confirmas a lei. Cumpriu. Por que você a cumpre? Vamos ver em Romanos. Capítulo 7, verso 17. Veja isso. De maneira que já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que mora em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não moro bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não o fazê-lo. Porque não faço o bem que eu quero, senão o mal que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, senão quem? O pecado que mora em mim. Assim que, querendo eu fazer o bem, encontro esta lei, que o mal está em mim. Porque, segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Mas, vejo outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei de minha mente, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo. Assim que, eu mesmo, isso é um trabalho pessoal teu, com a mente, sirvo à lei de Deus. Mas se entra pela carne, onde é que termina? Na lei do pecado. Sabe por que, os evangélicos, e católicos, nos criticam, quando dizemos que não há pecado? Porque, eles servem a Deus com a carne. E com a carne, eles veem pecado, não, impossível, estão em carne. Agora, na mente, tu serves a Deus com o Espírito, e honras o que Cristo fez, diz, não, não há pecado. Agora, por que, por fé, tu confirmas toda a lei de Moisés? Porque, em si, quando, tu és um escolhido, um eleito, em teu interior, aí não gosta, diz aí, não matarás. E quem é que quer matar? se tu procuras os dez mandamentos, você está a favor deles, não matarás, não furtarás, não cometerás adultérios, não, não, um sem número de coisas, não desejará a mulher do teu próximo, como é que tu vai fazer isso, se é a mulher do teu próximo? Em outras palavras, que em si, em tua mente, tu queres, tu queres cumprir isso. Agora, alguns de nós, cometemos, isso mesmo, que em nossa mente, não queremos. Então, o que acontece? Que, como Cristo te colocou, morto, à lei do pecado, ainda que o cometas, Deus, não te vê, falhando a lei, o homem te vê, o próximo te vê, mas, naquilo que a Deus se refere, não, não, eu já o coloquei, morto ao pecado, e livre da lei, em si, não há violas, tu confirmas a lei, porque desejar o bem, por isso é que Paulo diz aí, no homem interior, eu me deleito, o problema, é isso que está aqui, e como este aqui é o problema, Deus fez provisão a isto, para que não te julgues, conforme a carne. Veja o que diz Romanos 6,14, vamos continuar com isso. Aqui tem pessoas, que estão atadas, tem umas culpabilidades tremendas, não sabem se defender, porque não conhecem estas leis, olha, essa mulher entendeu, por que entendeu? Porque, ela estava no fundo, não havia, de repente, o que é que eu faço? Ah, entendeu a palavra, e a palavra libertou, e está reinando, esse é o, olha, veja que entender, é aí, onde está o poder, não é no que tu fazes, é em entender, quando tu entendes, na tua mente, há uma provisão, tem sabedoria escondida, aí na tua mente, que, quando tu estás, em paz com Deus, e estás, em paz com o Evangelho, começa a lançar provisão, a ti, e de repente, olha, semana passada, eu me sentia tão mal, o que aconteceu? Parece que eu tenho, um novo ânimo, e, isso sai da mente, isso não sai, do outro lado não, e não é que Deus te envia, olha, toma uma ajudinha aí, não, isso já está em ti, ele não está enviando nada, isso está integrado em ti, tu não necessitas de ajuda, o que tu necessitas, é, de ti mesmo, com a mente, serves, a lei de Deus, está em ti, a provisão está em ti, ninguém tem que te ajudar, e muito menos dizer, papai Deus, me ajuda, está louco, mochiate, com tudo que eu te ajudei, te fiz um tesouro, tira isso aí do tesouro, Deus não está ajudando a ninguém, por isso essas processões, que fazem aí na rua 8, procurando a libertação de Cuba, e os mexicanos lá, com a Guadalupe, a Virgem do Cobre, em Porto Rico, com, qual é de lá? A Virgem do Poço, e todas têm uma padroeira, todos têm uma padroeira, que vai ajudar, isso é mentira, Deus não ajuda ninguém, olha, Deus, ajudou, por isso é que diz, que tu estás completo nele, tu estás completo, o que acontece, é que é aqui, tu tens que sacar a provisão, da tua mente, veja o que diz, Romano 6,14, porque o pecado, já não pode ser senhor teu, veja aí, porque o pecado, não se assenoreará de vós, pois não estás, sob a lei, se não, debaixo de que? Sim, em graça, o pecado, não pode ser senhor teu, ainda que fales, ainda que cometas, exatamente o que diz o mandamento, para Deus, Deus diz, não, para mim está perfeito, eu o aperfeiçoei, mas isso que aconteceu com ele, isso ele resolva lá embaixo, que aprenda com isso aí, isso é um forno, que ele está lidando com ele, que aprenda, que saque provisão da mente, buscando como psicólogo, olha, ajuda-me, que eu, qual é teu caso? Não, ajuda-me nisso, esqueça isso, ouça a palavra, a fé, vem pelo ouvir, e em ti, está a provisão, em ti está a provisão, para andar em saúde, a saúde, Deus não vai te enviar uma saúde, papai Deus me enviou, não, isso está em tua mente, tu, buscas aí, nessas paredes aí, aí tem uns, buraquinhos, nas paredes aí, abre aí, uns depósitos aí, uns box aí, né, de estrava, abre isso aí, para que tu veja, já está em ti, diga, estou completo, não te falta nada, o que tu necessitas, é que, é ser iluminado, a luz do evangelho, bom, é daí que vai sair, a transformação do teu corpo, vai chegar o momento, que teu corpo, não vai aguentar mais, a mim aconteceu isso, há um momento em que a revelação aí, de repente, de mim mesmo, e sai a nova criação, diga, eu estou completo, posso reinar em vida, em toda circunstância, não há problema, não há situação, que eu, não possa vencer, porque tenho a provisão, veja o que diz Romanos 8, versos 1 ao 3, agora, pois, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, ou seja, se estás tentando cumprir a lei, e fazer através de tuas forças, estás andando conforme a carne, se não conforme o Espírito, e como é andar conforme o Espírito, crendo, crendo que está feito, diz, porque, a lei do Espírito, de que, em Cristo Jesus, vai me livrar, me livrou, de qual lei, e não foi Paulo que disse, não sou eu, é o pecado que mora em mim, verdade, que é o pecado que te faz dano, pois diz aí, que a lei, do Espírito de vida, já te livrou, desse pecado, que te atrapalhava, e da morte, veja o que diz, porque, o que era impossível, para a lei, a lei não podia, por quê? por quanto era débil pela carne, por isso, essa gente que está tentando cumprir a lei aí, todas as religiões, todas as religiões, que não nos entendem, é porque não estão andando por fé, não vê que eles estão em apostasia, o Senhor disse, achará fé, quando o Senhor vier, pela segunda vez, vai achar fé? não, o que eu achei foi apostasia, todo mundo está em apostasia, os evangélicos estão em apostasia, eu não estou menosprezando, eu gostaria que estivessem do lado de cá, passemos ao outro lado, uma vez Jesus disse, eu queria que eles estivessem do lado de cá, desfrutando desse reino tão lindo, mas como eles não ouvem, são tardios no ouvir, vão às suas missas, suas missas evangélicas, missas católicas, missas pentecostais, e aí estão no esforço, tem que pagar o preço, irmão, o diabo está solto, olha, pecado, Cristo já está às portas, e se tiver uma olhadinha aí, você vai ficar, imagina, tão em pura, tchuleta, eles tratando de cumprir o cristianismo, mas se aí diz, o que era impossível para, a lei não podia, a mesma lei de Deus, nenhum pôde, ninguém, Cristo teve que vir, isso é meu trabalho, só eu posso fazer isso, só eu posso fazer, mas vou fazer por eles, aí que está a blasfêmia, porque então, eles estão tentando cumprir aquilo que Cristo já cumpriu, fazendo afronta ao Espírito de graça, esses evangélicos, tu vê todo domingo por aí com uma bíblia, Deus te abençoe, varão, Deus te guarde, e tu vê com sua bíblia, e gente bem vestida, gente preciosa, e de calibre, sabe, bom comportamento, e boa moral, sabe, marido de uma só mulher, os filhos tranquilos, mas, é apostasia, é apostasia, não vale nada para eles isso, porque estão fazendo afronta ao Espírito de graça, estão dizendo, não senhor, olha, se põe 50%, que eu ponho a outra metade, é como quando você sai a comer com alguém, você diz, não, vamos fazer uma vaquinha, eu pago a metade, e você quem sabe, nem possa, não tem nem dinheiro, e o outro diz, não, deixa, eu tenho dinheiro, mas você por orgulho, não, não, vai dizer que eu estou me aproveitando, não, não, eu pago a metade, depois, não tem nem para botar gasolina, rapaz, pelo orgulho, assim estão, todas as religiões do mundo, católicos, mormons, pentecostais, evangélicos, todos, estão pagando, seu empréstimo, ou seja, que Cristo não pagou, a hipoteca completa, Cristo, o que fez, o que os bancos fazem hoje, que você põe 10%, e depois fica com umas prestações, assim, de 60 anos pagando, e nunca termina, você está pagando 20 anos, e quanto eu devo? Bom, aumentou mais 2 mil dólares, depois de 20 anos pagando, os juros, e eles são encantados com isso, e quando dizemos aqui, olha, eles dizem, olha, crescendo em graça, né, quando nós dizemos que está pago, eles dizem, não, isso é muito fácil, tem algo mal passando ali, não, está tudo pago, olha, tu estás abençoado, estás completo, não te falta nada, tu tens anjos a teu serviço, como, não há condenação, não há condenação, a salvação não se perde, Cristo fez tudo, seu jugo é leve, fácil de carregar, como? não, 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 tem algo mal aí nessa igreja, por isso o profeta diz, esse povo, ao mal chama de bom, e ao bom? e nós aqui, olha, reinando aqui, amando o nosso senhor, eu estive numa loja essa semana, que sempre vou naquela mesma loja por anos, e a senhora ficou olhando para mim dessa vez, e parece que olhou para o meu braço e disse, olha, você parece a um que sai aí pela televisão, sim, eu sei que a gente tu diz, é, tem muitos aí que são parecidos com ele, e ele me disse, mas, ele diz que, não deixa eu entrar em Guatemala, nem aqui, nem lá e tal, então eu disse, olha, estão perdendo uma bênção tremenda, é, porque olha, você me conhece há anos, né, eu venho aqui, e ela disse, sim, sim, uma pessoa tranquila, e, aí eu disse, foi ele que me ajudou esse anticristo aí, mas, e o que é isso? Então, eu dei um panfleto, né, peguei um panfleto e dei a ela, mas ali estava a foto, e eu virei assim, olha, lê isso com calma e tal, aí ela viu a foto, ah, é você, disse, sou eu, vai entender, já não posso me esconder mais, mas, isso é fácil, por que você complica? Não, é que aqui tem gente que tem mais fé que outros, é uma medida de fé, não, que tem mais tesouro que eu, não, a todos foi dado tesouro, não, é que ele nasceu num lar tranquilo, e eu nasci num lar com problemas, isso é outro privilégio? Esse é meu grande privilégio? A mim, me criticam que eu fui viciado em droga, que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu roubei, que eu, e eu digo, por quê? Porque eu tive o lindo privilégio de poder entender os que passam por isso, porque eu estive ali, se Deus escolhesse uma pessoa que fosse de um lar bem tranquilo, saber a Deus, o chamado, me afetaria, porque não teria exercício no sentido, você não tem que se envergonhar pelo que te aconteceu, depois de tudo, não foi nem você, foi o pecado que morava em ti, a ignorância, Acaba de perdoar-te, Termina de perdoar-te, e receba-te, receba-te, entra em glória, meu Deus, amada minha, olha, no espelho, fala assim, ai, que bela estás, ama-te um pouquinho, se você não se ama a si mesmo, como é que vai amar a outros, se não podes amar-te a ti mesmo, terás problema com todo mundo, então, o que diz o verso 3, porque o que era difícil, impossível para a lei, porquanto era fraca pela carne, Deus enviando, a ele mesmo sabe, mas isso é o código, enviando a seu filho, em semelhança de que? E por causa do pecado, o que fez? Condenou, condenou a quem? Aonde? E tu és um pecador? Então não condenou, cada vez que tu diz que há pecado, tu estás dizendo, aqui não condenou nada, ele morreu, para, você sabe o que é uma condenação? Preso, e sem saída, isso é uma perpétua, e se conseguisse cumprir, te renovariam, seria renovável, você acha que papai Deus vai achar você em pecado? É contradizer-se ele mesmo? Então não teria palavra a ele? Isso tem grande, essas palavras tem grande peso, porque está dizendo que a congregação ali de baixo tem que fechar, apóstolo, mas tem que fechar, não está vendo que são enganadores? Esse pastor bonito, que tem um coral bem lindo, e o sacerdote lá no domingo, isso é um bandido, isso é um criminoso de almas. O que você acha que Paulo, quando falou dos apóstolos, disse os da circuncisão, transtornam casas inteiras? Olha, essa menina aqui, que escreveu, estava transtornada, e a família evangélica, demônio, demônio do álcool, pois tira o demônio de mim, se eu tenho, tira, isso não sai, tudo é demônio, olha, Cristo morreu, Jesus de Nazaré, e condenou ao pecado na tua própria carne, é como uma vacina, não é? Uma vacina, eu não tenho muito conhecimento, mas dizem que uma vacina, é feita, do mesmo germe, fazem um anticorpo, daquilo mesmo, então injetam em ti, e você fica isento, aqui vem esse germe, sobre ti, isso é o que acontece, com o teu bebê na escola, o que faz o bebê? Na escola não, e até quando o pequeno agora nasce, quantas vacinas dão na criança agora, e você com uma pena, mas você sabe, que fará bem para ele, porque quando vier o germe, procurando crianças por aí, vê a tua criança e diz, ih, não posso tocar nesse aí não, está vacinado, é como no velho pacto, lembra, que o anjo da morte vinha, e aquele que tinha sangue, né, no portal, ele dizia, não te meta aí, porque isso aí está, cobertura, aí tem cobertura, e hoje tu vira em Miami, as pessoas estão por aí se queixando, rapaz, o preço está mal, e tu, eu reino em vida, não, que isso aqui, rapaz, os preços dispararam, gasolina, e tu, não recebo isso, eu digo que sigo adiante, tudo está bem, comigo, porque eu tenho cobertura, eu sou diferente de todos os demais, tu és diferente, diga, eu sou diferente, tem que me respeitar, as enfermidades, tem que me respeitar, eu estou vacinado, com a vida de Jesus, eu estou completo, comigo não se brinca, eu sou especial, família da terra, um povo como jamais houve, de antes, sobre a face da terra, agarraba pai, isso aqui não é religião, isso é vida, isso aqui não é religião, isso é vida, oxalá lavasse o teu também, deixa se lavar, para que vivas, para que reines, e depois cometem o erro de dizer a congregação, olha, cuidado com essa gente, que eles são perigosos, e eles dizem, olha, eu quero saber, que perigo é esse, e quando começam a ouvir, ei, muchachos, por aqui é caminho, e acabam chegando aqui, olha, ele te endemoniou, você foi olhar, isso é demônio, entra por aí, demônio, que venham ver, se isso aqui é demônio, isso é vida, olha, e sem fazer nada, porque tudo está feito, presentes de papai, são boas, novas, e o que são boas novas? Coisas agradáveis, diz, farei uma obra, em vossos dias, obra, que ninguém crerá, se você contar, ah, papai, olha, Romanos, 3, 21 e 22, ah, sim, não, é que ele não conhece teologia, é que ele, ele, sabe, ele, ele não entende, ele não entende, a raiz de, hermenêutica, e eles, com suas leis de hermenêutica, os membros estão ali, todo aborrecido, vão lá dormir, no domingo, e aqui, a hermenêutica não está, mas está a vida de Jesus, pobrezinho, que dá pena, verdade, e depois, com Jesus de Nazaré, até a coroinha, com Jesus de Nazaré, mas agora, isso, quando tu entende, esse agora se cumpriu em ti, isso foi escrito faz muitos anos, mas está aí escrito, agora, quando é agora? Agora, se tu entendes, é agora, e se não entendeu? Ah, não entendi, entendeu? Ah, então é agora, esse é, no tempo, onde o tempo é um rudimento, aí estamos falando, do eterno presente de Deus, que Deus não tem calendário, nessa vida que vem, que virá, os calendários não farão falta, porque é eternamente e para sempre, não tem que contar aniversários, todos os dias, é um aniversário, mas agora, a parte da lei, a puseram a parte, se manifestou a justiça de Deus, o que é justo para Deus, testificada, veja, que a própria lei falava disso, testificada pela lei, e pelos profetas, falaram disso, que eu estou falando, pessoas dizem, não, ele não estudou a escritura completa, mas se a própria escritura, e os profetas, falaram disso, que estamos falando, veja outro verso, a justiça de Deus, por meio da fé, em quem? Para todos, os que creem nele, porque, não há diferença, pastor, o que tem que fazer? Creia, mas eu tenho que passar à frente, me arrepender de pecado? Não há pecado, tenho que pedir perdão, já estás perdoado, mas o que tem que fazer? Crer, e o que tem que crer em que? Que está feito, que estás completo, estás abençoado, ah, mas eu faço parte disso agora mesmo, pois, eu te recebo, entra, hein? Ah, isso sim, tem que crer em mim, se eu pego mal para você, você se, como dizem em Porto Rico, tá de chavado, em Porto Rico, dizem, ei, arraio, tá de chaval, ei, arraio, tá de chaval, aqui tens que crer, e aquele que te dá isso, sou eu, eu não posso te dizer outra coisa, se não crês em mim, olha, siga com teu lindo evangelho, que eu não quero isso nem dado, ah, papai, olha, ia ficar um verso desse lindo, que está aí, Romanos, Romanos 10, 1, e com isso terminamos, irmãos, certamente, o desejo do meu coração, e minha oração a Deus por Israel, pelos judeus, é para quê? Para a salvação, porque, olha, eu lhes dou testemunho, de que eles têm zelo de Deus, mas, não conforme a ciência, olha, já viu esses pentecostais por aí? Jeová! E você vê por aí, olha que o diabo, foge, porque o inferno é um zelo, mas não é ciência, a esta hora falando de diabo, com atraso de dois mil anos, falando de inferno, falando da lixeira municipal de Jerusalém, hoje, a lixeira é mais elegante, para que falar de inferno? Hoje, os lixeiros são mais modernos, que, agora eles vêm assim, tem uns equipamentos, que, engancha assim, embaixo, joga lá naquela caçamba, não tem nem que tocar a mão ali, esses evangélicos, o que dá é pena, olha, eu não me meto numa igreja dessa, é melhor, eu te enviar lá para Salt Beach, sexta-feira à noite, é melhor ir para lá, do que entrar numa igreja dessa, porque aí, danificam tua cabeça, isso é um perigo, as igrejas de hoje, devem fechar, bom, eu vou tentar, pouco a pouco, aí eu vou, enquanto você, seguir vindo para cá, menos, restam lá, por isso, estamos crescendo, olha, tem gente, que são, bem nécias, Paulo falava assim, né, eu estou imitando o meu apóstolo, são bem nécias, e estúpidos, porque Paulo também diz, são nécias e estúpidos, eles não se dão conta, que falam mal de nós, mas eles não se dão conta, que continuam chegando por milhares, chegando, 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 olha o que, que interessa a gente, eles serão brutos, e eu sou o único inteligente, não, eles dirão, eles são os brutos, a gente aí não pensa, inteligente sou eu, que fico aqui, todo ferrado, e nós aqui reinando, será que isso não chama a atenção deles, onde é que estávamos lendo, hein, por quê, ignorando a justiça de Deus, aí que está o problema, esse foi o problema, dos judeus, ignorando a justiça de Deus, que é por fé, e procurando estabelecer a sua própria, que é a lei de Moisés, não se sujeitaram, à justiça de Deus, porque o fim, da lei, é Cristo, como você vai continuar, olhando a lei, se Cristo, lhe pôs fim, por isso é que, se tu entras por fé, cumpres a lei, é imputada a tua conta, este homem, cumpriu, a lei, cabalmente, sabe o que é isso, ninguém pode fazer isso, somente Cristo, pôde fazer isso, e ele, põe, na tua conta, e quando, revisam, teus arquivos, como é que está teu extrato, e os anjos olham, e dizem, uau, perfeito para sempre, uma só oferta, olha, não tem nenhum pecado, registrado, com esse corpo, que ele tem posto aí, não tem um pecado, peraí, aqui tem uma conexão, muito grande, esse homem aqui, olha, apagaram as dívidas, aquele que morreu, disse, como é que foi, que ele disse, consumado está, a conta ficou zerada, como se, tu devesse muito dinheiro, relu, e de repente, chama, pediu um extrato, um saldo, olha, me dá um informe aí, para ver como é que está isso, e de repente, ué, perfeito, você está com mil pontos acima, pois, no âmbito espiritual, é assim que tu estás, limpinho, olha, em ti, não há nenhuma tispa, de condenação, olha, papai Deus, contigo, imagina, se fala cara a cara, contigo, de tão bem que te vê, te vê perfeito, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, a todo aquele que crê, porque da justiça, que é pela lei, Moisés escreve assim, o homem, o homem que, faça, contrário de crer, isso é obra, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas, não vai chegar nunca, é como, subindo uma escada, dessa do aeroporto, ao contrário, e o voo atrasado, perdeu o voo, perdeu o trem, lembra do conto de, do homem, que apareceu, lá, no céu, e partiu, num acidente, ele aqui embaixo era cristino, era, pentecostal de pura cepa, e então chegou, e então, quando chegou ao céu, apareceu um anjo e disse, pronto vai, bom, eu sou cristão, eu venho a uma igreja, olha, eu não fumo, não bebo, e então, lê aí o que diz aí, então dizia assim, para entrar, necessitam mil pontos, e ele disse, mil pontos, bom, o que que tu fazia lá, como cristão, ah, eu não bebia, ah, ganhou um ponto, eu não fumava, dois pontos, eu, ah, eu dizimava, na igreja, eu dava dízimo, bom, quatro pontinhos, dizimava, ofertava, quatro pontos, e fazia o que mais, bom, eu ajudava os hospitais, sábado, e levava panfleto, visitar, cinco pontos, e como tu te portava, com teus filhos, não, meus filhos, eu, eu estava com ele, me portei bem, com minha esposa, marido de uma só mulher, olha, dez pontos, dez pontos, quanto falta? 990, o que mais tu fazia? Porque lembra, que o homem que, que fizer, viverá por ela, então estava provando, não era de crescendo em graça, certamente, era pentecostal, né, imagina, de pura cepa, dos bons, dos de, desses, de fogo, fogo pentecostal, esse, dos bons que há por aí, desses bem, esses que não vão no cinema, não jogam futebol, olha, o que mais tu fazia? Bom, eu jejum, toda semana, um jejum de um dia, ok, 11 pontos, rapaz, e o homem tinha já como 18 pontos, e estava aí, começou a mentir, meter os pacotinhos aí, até que o homem começou a suar, e disse, aí, parece que eu não vou poder entrar aqui não, isso está mal, e não posso voltar atrás, porque já, e disse ao anjo, olha anjo, é porque isso aqui só pode entrar pela graça de Deus, ah, mil pontos, pela graça de Deus pode entrar, vamos ficar de pé e vamos cantar,